Olá pessoal, eu sou o João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês, eu sei que muita gente não vai estar à espera disto eu também não estava à espera disto mas eu vou fazer um pequeno unboxing e primeiras impressões de um Samsung Note 8 finalmente eu vou trazer um dispositivo que não é um iPhone para o canal eu já há muito tempo que andava um pouco descontente com a Apple e com a maneira como eles andavam a fazer as coisas os preços muito elevados, o iOS é sempre a mesma coisa então eu decidi mudar um pouco e decidi dar uma oportunidade a um dispositivo diferente eu já não usava Android há algum tempo e eu gostava de saber como é que as coisas tinham evoluído se realmente o Android está a um sistema mais estável, se tem um desempenho melhor e acabei então por fazer um desafio a mim mesmo de tentar usar um dispositivo Android como meu telefone principal agora, eu estava indeciso entre o Samsung Note 8 e o Google Pixel 2, não o XL porque o XL ainda é caríssimo acabei por decidir o Note 8, eu entretanto nos outros vídeos eu vou-vos explicar porquê e eu até agora ainda não me arrependi da minha decisão este é mesmo só um pequeno unboxing porque eu ainda não abri quase nada da caixa quero-vos mostrar qual o conteúdo e qual a experiência e as primeiras impressões daquilo que eu já pude ver e já estou a achar bom, para começar o Note vem nestas caixas de cartão típicas da Samsung não há muito o que dizer disto em que simplesmente deslizamos e temos então realmente a caixa do equipamento depois funciona aqui com uma patilha magnética isto é, tem uma espécie de um imã aqui que ajuda a que isto fique fixo e quando abrimos somos logo então presenteados aqui com o smartphone em questão que neste momento já está ligado, como eu vos disse eu já estive a testá-lo um pouco e a usá-lo durante dois ou três dias mas ainda não é tempo suficiente para vos dar uma opinião concreta depois temos então aqui toda a documentação e o clip para retirar o cartão SIM aqui tem apenas os documentos, Quick Start Guides, etc aquelas coisas que normalmente nunca precisamos de ver, não é verdade? depois uma coisa que me surpreendeu imenso a quantidade de acessórios que este telefone traz primeiro, o carregador é um carregador fast charging ou seja, ao contrário do que a Apple fez com o 8, 8 Plus e 10 ele suporta um carregamento rápido mas eles não adicionaram um carregador que suporta carregamento rápido que é obviamente uma parvoíce aqui não temos que gastar mais dinheiro já temos um carregador com carregamento rápido depois, como este smartphone tem USB-C temos um adaptador de USB-C para USB normal para podermos colocar uma pendrive ou outra coisa qualquer ou então de USB-C para micro USB para podermos usar cabos mais antigos isto é realmente um toque muito bom por parte da Samsung depois temos então o cabo USB para USB-C para carregar e transferir dados temos ainda uma ferramenta e mais 5 ponteiras para a S Pen caso aquela se estrague ou fique gasta ou queiramos trocar temos mais 5 e temos o que eu achei genial que é, eles incluem uns headphones in-ear da AKG a AKG para quem não sabe é uma marca muito boa do grupo Arman tal como a JBL e a Arman é uma subsidiária da Samsung a Samsung comprou a marca há algum tempo então eles oferecem estes headphones que estão valorizados a cerca de 100 dólares são headphones muito bons, eu já os testei são bastante agradáveis não acho que valham uns 100 dólares mas acredito que valham cerca de 50 por aí e temos ainda algumas borraças extra para adaptarmos os fones realmente ao nosso ouvido passando então ao telemóvel em si para mim é um dos smartphones mais bonitos que saiu em 2017 é uma peça de design incrível mas como vocês já estão a ver principalmente nesta cor Midnight Black ele é um imã de impressões digitais ele fica todo sujo num instante mas isto é porque eu ainda não tenho as minhas películas e a minha skin as minhas capas e etc que chegam esta semana e eu vou-vos também mostrar temos então a nova câmera dupla a câmera principal é igual à do S8 e S8 Plus no entanto agora temos uma segunda câmera para os modos retrato e ambas as câmaras têm estabilizador óptico temos então o flash e o sensor de batimentos cardíacos e temos o sensor de impressão digital eu vou-vos já dizer que eu não gosto do sensor de impressão digital aqui porque é um telefone grande são 6.3 polegadas e quando pegamos no telefone é muito difícil aceder ali ao sensor de impressão digital eu preciso ir lá mesmo em cima com a mão e fazer alguma ginástica mas depois temos então aqui o maravilhoso ecrã de 6.3 polegadas eu já tenho isto ativado com o desbloqueio da Iris que por acaso é bastante rápido mas aqui está um ecrã praticamente sem bordas só mesmo em cima e em baixo e é uma borda minúscula temos aqui em baixo a S Pen assim que a retiramos aparece então um menu com as diferentes opções é muito prática digo-vos já que estou a usá-la muito mais do que estava à espera temos então um jack de headphones 3.5 milímetros ainda bem que a Samsung decidiu colocar ao contrário de muitos outros fabricantes que estão a retirar temos USB-C uma coluna em baixo infelizmente não temos colunas estéreo aqui temos o botão de ligar e desligar do lado direito o slot para cartão SIM e cartão de memória aqui em cima outra coisa que eu agradeço à Samsung por ter feito um slot de cartão de memória em 2017 é incrível e do lado esquerdo temos então os botões de volume e o botão da Bixby que não dá para mapear só serve mesmo para chamar a assistente Bixby que aviso já não é grande coisa mas de certeza que entretanto vão sair soluções para podermos mapear este botão para outra coisa qualquer na parte de cima temos então todos os sensores para desbloqueio da Iris desbloqueio facial e tudo mais a coluna e também a câmara frontal que digo já que também é bastante boa o ecrã como podem ver é ligeiramente curvo nos lados mas é uma curvatura mais sutil não é tão curvo como o Galaxy S7 Edge mas é uma curvatura mais sutil mas isto são mesmo só as primeiras impressões para eu vos mostrar como é que ele é e o que é que traz na caixa a review completa e muitos mais vídeos sobre ele vão sair nos próximos dias não se preocupem eu espero que este equipamento seja de vosso interesse porque houve muita gente que me pediu principalmente o Note 8 não só dispositivos Android mas o Note em específico eu admito que eu fiquei um pouco reticente em comprá-lo por causa do escândalo que houve com o Note 7 o ano passado com as explosões das baterias e tudo mais mas realmente este Note 8 parece estar mesmo, mesmo muito bom eu estou a adorar o equipamento eu vou fazer muitos vídeos sobre ele incluindo acessórios que tenho acessórios a chegar para ele também eu vou vos falar muito sobre ele e eu espero que vocês fiquem por aí e vejam os vídeos que eu vou colocar nos próximos dias eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram deixem aqui um like subscrevam o canal se forem novos aqui eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí